Oh Baltinha, bom dia! Como é que é? Está tudo rígido com uma oaça ou não? Ai que remédio pessoal! Ora bem, o que é que eu estou aqui a fazer hoje? Não vou perder aqui muito tempo as explicações, vou-vos apresentar uma mota muito, muito fixe. Estou rendido a esta mota, estou rendido a este design, estou rendido a este motor e vocês dizem, mas como é que sabes? Não as experimentaste? Pois não, mas vou experimentar. O que é que nós temos aqui? Temos a nova CFMoto 800 Explorer. Uma mota muito bonita, uma mota que promete muito. Só para vocês terem noção, na semana passada fui ter com o pessoal dos NC6istas do Norte que foram fazer o passeio à Rota dos Castelos e em 10 motas havia 3 iguais a esta. Portanto, é para verem, é para verem, em 14 motas, ou 10 ou 14, a minha estava lá a valo por 4, portanto, em 14 motas, 3 eram iguais a esta. Portanto, vejam a densidade com que esta mota está a ganhar terreno no mercado. O que é que eu vos posso dizer desta mota? Em termos de construção, que isto é o que é importante falar. É que muita gente, ai, é chinesa, isto não presta para nada. Não é verdade. Pá, a mota é muito bem construída, pessoal, mas mesmo muito bem construída. Tem materiais muito bons, ok? Por exemplo, estes guarda-mãos são enormes, são muito bons, são de origem da mota. Portanto, a mota, tudo o que está aqui é original, tirando estes front bags que são extra, ok? Que ficam lindíssimos aqui nos protetores do motor, ok? A mota é muito bonita, tem um quadrante enorme de 8 polegadas, um quadrante muito grande. É muito bonita, o próprio vidro, toda ela é como se fosse uma, não é? É uma musicalidade perfeita. Portanto, esta mota é espetacular, é espetacular mesmo, muito, muito bonita. E o que é que eu vos posso dizer desta mota, pessoal? A CFMoto tem vindo, de forma gradual, a traçar um caminho feito de passos firmes, com mérito próprio. Isto é que é importante dizer. No entanto, é inegável a vantagem que levou-o numa fase inicial de implantação ao mercado europeu, por estar ligada diretamente à KTM. Nesta nova versão da 800, a X-Splore, além do inérgico motor com base no LC8C, usado pela KTM 790 Adventure, traz fortes argumentos imbatíveis pela concorrência. Que é quando nós podemos destacar nesta fantástica moto. Motor dois cilindros em linha com 799 cc, 91 cc, pneus Michelin Adventure Anaki, jantes de raios, os jantes são muito bonitos também, amortizor de direção, barras de proteção, proteção de cárter, quick shift bidireccional, a moto é lindíssima. Em termos de especificações, refrigeração líquida, binário máximo de 75 Nm às 8.000 rotações por minuto, a embriagem multidisco em banho de óleo deslizante. A suspensão da frente, como estamos a ver, tem uma forquilha telescópica com regulação Kib, curso de 160 mm, e a traseira, um monoamortecedor com regulação Kib, curso de 150 mm. Em termos de trabões, atrás, disco de 260 mm, pinça de um pistão, ok? E à frente, como vocês estão a ver, pinças radiais de 4 pistões e com ABS. Em termos de rodas, o que é que nós temos? À frente, como estamos a ver aqui, uma roda de 110, 80, 19 polegadas, e atrás, 150, 70, de um pneu de 17 polegadas. Portanto, é uma moto construída para fora de estrada também. Em termos de capacidade de depósito, temos 19,2 litros, portanto, é mais do que suficiente, é um depósito bastante grande. E em dimensões, temos uma altura de 1.277 mm e uma largura de 853 mm, portanto, é uma moto grande, é uma moto bonita. Em termos de altura do centro ao solo, 825 mm e peso em seco, 231 kg, a seco, portanto, sem qualquer combustível. Esta moto tem a garantia de 3 anos e pode ser comprada nas cores preto, como estão a ver aqui, e branco. A moto é espetacular, é muito bonita, pessoal. Eu, pessoalmente, gosto muito desta moto. Vocês perguntam, comprava esta moto para mim? Pá, comprava, sem qualquer dúvida. A moto é muito bonita, pá, é muito gira, estou rendido. Esta moto foi-me cedida para experimentar pelo nosso Paulo Martins, um dos fundadores, juntamente comigo, dos N6 Sisters do Norte, que me emprestou a moto para teste, na ótica de utilizador. Esta moto tem o custo de aproximadamente 13 mil euros. Reparem, 13 mil euros numa moto destas. Tem tudo. Sem top case, obviamente. Top case é uma top case achada, que fica à volta dos 400, 500 euros. Portanto, é à parte. Mas, 13 mil euros numa moto destas. Portanto, esta é uma moto que concorre com uma Africa Twin. Não de motor, obviamente, mas no sentido ergonómico, no sentido da trail. Que concorre com uma Tenner S700. Que concorre com uma KTM 790. Opa, é uma moto muito bonita, pessoal. Acreditem. Com uma BMW 850 Adventure, porque não, também. A moto é espetacular. Eu, como vos digo, tento-me dizer que, em termos de qualidade, preço, é uma moto extremamente equilibrada. Não tenho aquela postura tão cruzada de dizer que as chinesas não prestam, que as motas chinesas não prestam. Não. Porque esta moto não se pode dizer que seja chinesa. A construção pode ser chinesa, mas a moto, o motor é a KTM, não é? Portanto, acima de qualquer suspeita. E acho que esta simbiose da KTM que a CFMoto conseguiu arranjar, credibiliza em muito aquilo que é esta construção que está aqui. Portanto, em termos de, podem vir aqui, pessoal, em termos de especificações, eu não vou falar muito nelas, como vocês estão a ver. Olhem para este quadrante espetacular. Que lindo, pá. Vamos pôr uma para trabalhar. Portanto, isto é um LCD. Dá para ver que há uma série da Netflix. Muito boa. Claro que estou a brincar. Portanto, tem tudo. Já está com a conectividade Apple CarPlay. Temos aqui já, se eu tivesse ligado aqui o meu telemóvel, aparecia já aqui o Google Maps, ou o Waze, ou aquilo que eu tivesse, ok? Portanto, não vou estar aqui a fazer muitas especificações da moto, porque, pá, não vale a pena, vocês já a conhecem, como eu costumo dizer. Em termos de frente, a moto é muito bonita. Posso dizer que tem uma frente lindíssima, tem este farol, pá, espetacular, muito bonito, com farol de assistência, também, está bem? Pá, a moto é mesmo linda, meu. Acreditem que eu gosto mesmo muito desta moto, mesmo muito. Acho que é das motas que mais me marcou desde a sua saída. Claro que há motas melhores, claro que sim, pá, mas em termos de relação preço-qualidade, a moto é espetacular. Toda ela é full LED, à frente e atrás, piscas em LED também. Temos aqui a buzina, temos as quatro piscas, que estão aqui a ver, ok? Também em LED. A parte de trás, também ela é full LED. Olhem para este... Olhem para este... Para este LED traseiro, que bonito, pessoal. Olhem para isto. Espetacular, não é? Muito bonito, muito simples. Fantástico. Esta moto tem uma especificação que eu acho que é muito interessante, tem um radar traseiro, que vos avisa da aproximação de um veículo, pá, o que é... Lá está, pessoal, 13 mil euros com esta tecnologia toda. Vocês estão a pensar, fogo, isto não é uma Honda, não é uma Yama, não é uma Kawasaki, não é uma Ducati, não é uma BMW, não. É uma CFMoto. E rendidíssimo é esta moto. Obviamente, o que é que falta? Falta é dar uma volta nela, está bem? Portanto, vou dar uma voltinha aqui na CFMoto 800. Pessoal, espero que tenham gostado aqui deste vídeo. Façam um ganda like, façam partilha deste vídeo. Cada vez mais temos que partilhar motas a preço justo. Opa, porque não quer dizer que as pessoas não possam comprar as motas, mas cada vez mais temos que procurar segmentos de motas que nos permitam comprar uma mota e que eu consiga comprar. Ora bem, eu, 13 mil euros. Acho que muitas pessoas conseguem comprar uma mota destas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri